Rapaziadinha, começando mais um vídeo, eu tenho a intenção que esse vídeo aqui seja um vídeo bem rápido, tá? Queria mostrar pra vocês a primeira coisa que você precisa fazer caso você compre essa moto aqui, tá? Saara 300 Inclusive isso não é uma coisa exclusiva da Saara A XRE também tem esse problema Quem compra a Saara ou XRE precisa fazer isso Essa é a primeira coisa que você vai precisar fazer Além de, claro, colocar seguro na moto, que isso não é uma dádiva dessas motos É de qualquer uma Mano, antes de tirar da concessionária já é pra essa moto estar com seguro, pelo amor de Deus Mas a Saara 300 e a XRE 300 Elas tem um problema que já sai de fábrica assim Todas saem de fábrica desse jeito E vamos falar isso nesse vídeo, mas eu quero que esse vídeo seja bem rápido, bem objetivo Só vou precisar dar uns recadinhos antes que é de praxe Tá? De todos os meus vídeos Me sigam lá no Instagram, rapaziada Lá no Instagram eu tô com 111 mil seguidores na data de publicação desse vídeo Mas esse público que tá lá não é o mesmo público daqui do YouTube, ó Então me sigam lá, tá? O problema que tem a Saara é esse daqui, ó Tá vendo ali o retrovisor desse carro aqui, do Toyota Etios, da direita, né? Tá encandeado, ó O farol da Saara tá batendo lá no retrovisor Esse, mano, é um problema, problema é ótimo, problema crônico, mano A altura do farol, ela já vem desregulada de fábrica E essa moto aqui, e a XRE 300 também, quando você coloca a garupa A frente, ela acaba se inclinando um pouco mais pra cima Então, o farol que já era alto, fica mais alto ainda E isso que eu tô falando do farol baixo, tá? Porque se eu ligar aqui o farol alto Meu Deus do céu, ó lá Tá vendo? Bate nas árvores, mano Você tá maluco É muito alto Olha só lá no... Ó Tá vendo? É muito alto, rapaziada Então, essa... Eu acho que a Broz também tem disso Tem um pouco disso Tá? Mas na XRE e Saara aqui Por ser farol de LED, é muito forte E atrapalha muito quem tá na frente Então, mano Primeira coisa Comprou a sua Saara Comprou a XRE 300 Na concessionária mesmo Já leva pra oficina Pede pro... Pro mecânico regular Você sobe em cima da moto Porque vai fazer um peso É... Que... De você, né? Em cima da moto Que vai ser o comum Convencional Na maioria das vezes Você vai tá em cima da moto Sozinho É... Ou mesmo que você esteja com garupa Enfim, independente Aí você regula o farol Que tem como regular A direção dele E coloca bem pra baixo Era pra esse farol, galera Era pra eu tá conseguindo visualizar ele Aqui no chão Mas eu não tô Porque ele tá muito pra lá Eu tô conseguindo visualizar ele Na placa aqui em cima Pra você ter Nossa, a placa tá lá no alto E eu vejo esse farol lá É... Tá bem desregulado, tá? Se eu ligar o farol alto Né? Que agora ele tá ligado Aí sim Isso se intensifica mais E, mano Atrapalha muito Quem tá na frente Porque pega no espelho retrovisor Do lado direito e esquerdo Pega naquele espelho Que fica um pouquinho mais acima Né? Ó Não sei se vai pegar Eu vou tentar dar zoom Na hora da edição Vou ficar aqui atrás Desse motoqueiro aqui, ó E, ó Tá vendo a altura do... Eu vou sair daqui Pra não atrapalhar ele Ele já tava olhando ali No retrovisor Porque ele viu Que o meu farol Tava encandeando ele Né? E isso é muito chato, mano É chato Pra as pessoas que tão na frente E pra você Porque Tipo O farol fica sem eficiência nenhuma Só serve pra incomodar os outros Não serve pra iluminar Nada Então Comprou a moto E já faça isso Tá, rapaziada? Já leva pra Pra oficina Pra regular Na XRE, mano É... Tinha um jeito De regular Se colocava uma chave Philips Se não me falha a memória Numa entradinha Que tem É... Na carenagem Do lado direito Se não me falha a memória E fazia a regulagem Da altura do farol Por ali Não sei se nessa área É a mesma coisa Mas É... Essa parte de regulagem É a parte É simples Não é Não é difícil Uma chavezinha Só não precisa desmontar Carinagem nenhuma Você consegue regular Se você quiser regular Só dá uma olhada aí no YouTube Deve ter algum tutorial Na época que eu queria Regular isso na minha XRE Eu olhei no YouTube E encontrei Faz fácil Aí depois Como eu não tinha ferramenta Aí eu levei No mecânico Ele também Nunca tinha regulado Nenhum farol De XRE Eu acho que na verdade Nenhum farol De nenhuma moto Mas foi tão simples Que eu disse Ó A chave é essa daqui E a entrada é essa Aí Lá na hora A gente regulou E deu certo Tá? Mas o conselho Que eu dou pra vocês É esse Até pro farol Fica eficiente Pra vocês Rapaziada Porque como eu disse Como ele fica assim Muito alto Mano Não tem eficiência Nenhuma Só serve pra incomodar Os outros O que Mas você vai ver Pronto Você vai estar Atrás de alguém Assim Aí o cara Olhando no retrovisor Porque o seu farol Tá Batendo no retrovisor Dele E tá atrapalhando A visão dele É Que uma curiosidade É bacana Ó Pai mano Tá em cima Tá na altura Do capacete Da moça Do garupa Aqui ó Que uma curiosidade Bacana rapaziada É que pronto Como a gente ajustou O espelho retrovisor Aqui Pra ele ter uma boa visão De trás A imagem de trás Bate no espelho retrovisor E vem Na nossa Na direção Do nosso olho Então quando Uma luz Bate aqui Ela vem Em direção Ao nosso olho Mesmo que a gente Esteja olhando Pra frente Assim Se ligou Isso Tem uma parte De física Que estuda Esse Esse fenômeno Interessante demais Mas é isso Família Regulem os faróis Tá Pra poder Pegar a eficiência Dele Pra ele realmente Ser algo útil Pra iluminar O caminho Que vocês Vão passar E também Pra deixar De incomodar Os outros Vou passar aqui Ó Ele já olha Mano É incrível E os caras Pensam que Eu faço isso De forma intencional Que eu ligo O farol alto Só pra atrapalhar Mesmo Que eu Ligo o farol alto Sem necessidade Mas É sem necessidade Sem Sem querer Porque tá no farol baixo Fechou família Dica foi essa Espero que vocês Façam Tá E que tenham gostado Do conselho Fechou É nóis Tamo junto Deixa aquele like Um comentário aí Pra gente poder interagir E é isso Fiquem com Deus Participe da minha ação Mais recente O link tá no primeiro Comentário fixado Na descrição Aqui desse vídeo Tem Alguns links Dos meus equipamentos E tudo mais E É isto Valeu Falou Tamo junto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti